Ó, fico olhando aqui, vai cair um golinho gigante Ou era pra cair naquilo E aí, salsicha, tudo bom? E aí, Marcelo, tudo certo? A noite Nossa, que legal aqui em cima, velho Eita, o bicho caiu lá embaixo Ai, meu Deus, eu caí Ele cai e morre Socorro Você já morreu? Eu caí sem querer Fica aqui, fica aqui Nossa Ele não cansa, não? Ele só não, ele só não sabe nadar Vem aqui, ó E dá um pulo Ele não sabe nadar Coitado Ai, meu Deus Coitadinho, que eu sou na espinha Ô, Fyrie Tarde do cavalo, velho O bicho é bravo, né, Fyrie? Uhum Aí, vai, mora, vai, Fyrie Doma ele Mostra quem que manda Tá bravinho Aí Só dei pra isso Já tô Meu Deus Tem nem água aqui pra Eu acho que tem Eu sou forte Eu remo na Eu remo na No negócio Já morreu queimado Chique Ficou muito bom aqui, velho Se você olhar para a direita Você vai ver Nossa Um ovo frutuando Tô vendo Tô vendo Mano, o tanto de porco Os porcos ali na canoa, velho Olha isso aqui Olha isso aqui, Demo Olha lá, mano Tá na canoa? Ah, tem dois porcos dentro da canoa Mano, eles tão pulando a cerca Olha isso aqui Acho que ele caiu Só a hora de matar Agora você mata Ai Não, não, não Meu Deus Ele morreu Minha experiência O que é, Ui? Ô, você que ficou Lobbionando o Damon Não fiz nada, velho E pra você ter ideia agora? Assim, ó Eu pulo aqui Eu tenho que pular Aham, certeza Socorro Hum, que chique aqui Olha o fogão, velho Fogão Você passou por esse portal aqui? Aham Cadê você? Meu Deus Caralho, velho Isso daqui é meu buraco de minerar Aqui é o inferno É Por que ela riu? Tá dor, não? Não Tem bicho aqui? Tem bicho aqui? E não pode Não tá aqui Ih Joga água em mim Socorro Vou morrer Não tem como colocar água aqui Vou embora Não dá pra comer Dá Ah, só que tudo é cheio Mas a gente como deixa Tá indo embora Meu Deus Tante pintinho aqui, velho Caralho É um zolinho, Kelvin? É, então já era na cidade do... Então...